Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus E ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta o tremor do chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão Com o som da trombeta de Deus E eu dançarei pelo vento Com o movimento da nuvem de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta o tremor do chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão Com o som da trombeta de Deus Eu dançarei pelo vento Como o movimento da nuvem de Deus Aum, 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 aum Obrigado.